Ah, ah, ah! Ah! Ah, ah! Mas me lembro da perna. Ah, sim, é melhor. Veja, senhorita Kate, como eu arranjo a carne do seu pai. Aaaaaah! Este é o destino dos que me desafiam. Uma morte horrível e dolorosa. Sou desgraçado! Minha nossa é de família mesmo. O poder do seu pai não vai salvar você. Não há a mínima chance de sobreviver. Não há? Não há? Não há? Como você está? Acho que não. Não há? Não há? Não há? Fácil, abasquei! Perdeu, Playboy. Foi você? Legal. Cassandra, Kate. Coloque-me no Jinsei. Que? Mas isso vai te matar. Preciso ser purificado. Depressa. Que... Pelo meu, Kamiwa. Eu, Jin. Eu, Jin. Eu, Jin. Eu, Jin. O girassol! Temos que nos retirar. Aquele passeio noturno, pode esperar? Nada disso. Piscina, coquetéis. Certo. Ele está vivo? Por pouco. Vou ajudá-lo. Ajude o seu pai. E pensei que me preocupei quando você começou a namorar. Tem medo que eu fique com alguém como você? Divertida, bonita, salva o mundo. O meu trabalho aqui está terminado. Por aqui. Por aqui. Isole o Shinnok e devorá-lo. Traga-me um médico. Vamos te ajudar. O socorro está a caminho. Você devia ter visto a Cass. Ela deu uma surra no Shinnok. Eu acredito. E você fez um ótimo trabalho com o seu grupo, Johnny. Você ouviu isso, Cass? Ela me chamou de Johnny. Eu percebi mesmo. O que é que você está fazendo?